Vai começar a batalha! Tu só passa fome, sabe porquê? Meu parceiro rap é que tu açuca a alma Já tudo muita calma, já tudo muita calma Vai tomar uso, moleque Aqui tu passa fome Cê tá ligado, moleque? Eu sou sujeito homem E olha só, moleque, tu não é porra nenhuma Você come a pedra, moleque Esse trago do fome Eu não sabia Se aqui era Augusta Porque na minha frente, tô vendo? Duas putas, agora vou dizer E preste muita atenção Tava rimando pra esse vacilão, deu balas presta Cala a boca, meu parceiro Chega de vacilação, aqui não é Augusta Mas tava fazendo com a Vera Verão Tá ligado? Tava rimando até amanhã, tô gastando o Nego do Borel E também o Nego Bã Nego Bã Só gastando realmente hoje Então maluco, preste atenção Que eu não sou da sua laia, tá chamando de Vera Verão Calma, lacraia Tu vai tomar no cu Tá ligado? Quem se gosta também gosta de Bambu E olha só meu parceiro, eu chego aqui na improvisada Do que for estressadinho, tá defendendo a namorada Vai tomar no cu, moleque Aqui eu faço a preste Acho que esse gordinho tá pensando Bic Mac Você faz a preste Só faz, só tropece Agora eu vou dizer Eu vou mandar o dialeto Tu é um viado, isso você tem certeza Porque tá 2G na minha frente Já perdeu pra te xingir Olha só meu mano, eu chego nesse instante Esse aqui é pra quem conhece o viado da Band Tá ligado? Você é a Vera Verão e o parceiro é um sapatinho É a Vera Verão, do lado dele tá o gominho E aí família, faz barulho pra batalha E aí, faz barulho pra batalha Vocês estão dispersos pra caramba, tio Vamos dar uma atenção aqui de verdade Faz barulho pra batalha É difícil fazer isso Aê, por ordem de rima Quem gostou mais da rima de Vilela e MV? NT e GL NT e GL 1 a 0 Tá ligado mano, aqui e aqui eu não amarelo Agora eu tô batalhando com dois rodãozinhos, pé de chinelo Olha só o que eu te digo, tu vai virar meu freguês Sobe na balança, ela pede um de cada vez Tá ligado meu parceiro, cala a boca se afunda Olha o seu tamanho e sua barriga Só que a barriga é sua, a bunda Tá ligado meu parceiro Fila só no seu cifre Pela vez que eu meti o botão subiu da caixa Tá mentira né? Eu chego com meus versos, vamo furacão Tô vendo na minha frente dois MC, facilão Agora vou dizer e preste muita atenção MB está na voz, foda-se vocês, facilão Tem mais dois? Tem mais dois? Eu vou chegar Dois viado, ô Tchau Tchau Meu filho, eu chego aqui até vacilão Cala tua boca, sua vadinha Cê tá dando um putão O meu coração é interessado, quer começar a gritar Só que cê viu que GL aqui te aloca o prato Ó E tá ligado que o rap desses bosta é churiço Um de cada vez a sua mãe não fala isso Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Caralho Sua mãe é gorda pra caralho A mãe dele é gorda Isso aí cê pode ter certeza Mas você, cadê sua mãe? Tá de puta de bandeja? Caralho Caralho E tá ligado mano Que eu chego aqui no Procd A sua cama Da sua mãe na cama Ela é tão gorda Que até mudo de dedem Toma a luta Pega na sessão Você não manja da improvisação Eu te ensino uma favorita E ae família, faz barulho pra batalha, faz barulho pra batalha, ae, por hora de rima, quem gostou mais da rima, de GL e NT, Vilele e MV, com vontade pra um só, NT e GL, Vilele e MV. Mano, levanta a mão pro Vilele, levanta a mão pro NT e pro GL, fechou, fechou, levanta a mão pro Vilele e pro MV, NT e GL, próxima fase.